A conversação da, aspas, alta personalidade, com os inferiores recaia em geral no tema disciplina e compunha-se de frases deste gênero. Como se atreve você? Sabe com quem está a falar? Sabe quem é que se encontra diante de si? Era, noutros aspectos, homem de bom coração, afável e até serviçal para os da sua classe. Mas a patente de general fizera-lhe perder o senso comum. Desde que receber a nomeação andava desvairado. Descontrolara-se e não se apercebia bem do que se passava nele próprio. Se tratava com iguais, era um homem correto, ordenado e até, sob muitos aspectos, inteligente. Mas apenas se encontrava num grupo de gente social inferior, já não sabia onde tinha a mão direita. Tornava-se hirto e silencioso. E a sua situação era tanto mais digna de dó quanto é certo que ele era o primeiro a saber que poderia passar o tempo de maneira muito mais agradável. Transparecia às vezes nos seus olhos o desejo de entabular uma conversa interessante com os funcionários, mas paralisava este pensamento. Não seria excesso de sua parte? Não seria excesso de familiaridade com que a sua dignidade perigasse? Como consequência de tais reflexões, permanecia eternamente só e impenetrável, limitando-se a emitir um ou outro monossílabo. Conquistou por essa razão o título de aspas A esposa, que não se pode dizer que fosse velha ou feia, estendia-lhe a mão para que ele lhe a beijasse. Depois, voltando-se para o outro lado, beijava-lhe ela, por seu turno, a mão. Mas a aspas alta personalidade, que se encontrava, aliás, plenamente satisfeito com as ternuras domésticas, achou, no entanto, muito importante para se impor aos amigos, ter uma amante num bairro da cidade afastado daquele onde vivia. A amante não era nem mais nova, nem mais fresca do que a sua esposa, mas estes enigmas existem no mundo, e não é nosso propósito, esmiuçá-los.